Olá, eu sou Andrei Moreira, médico meopata constelador familiar, e te dou as boas-vindas ao meu canal e a este vídeo sobre lealdades invisíveis. Nele nós iremos abordar os vínculos da constelação familiar e como nós nos conectamos à nossa família e ao sistema de origem através de lealdades que podem levar-nos para o menos ou levar-nos para o mais. Então confira. A constelação familiar é uma filosofia sistêmica que nos dá a compreender os vínculos que nós estabelecemos com a nossa família de origem. Sistema, nesta visão, é a família biológica a qual nós nos vinculamos por força de vida. Cada filho se conecta aos pais e através deles aos avós e a uma enormidade de ancestrais ou de antepassados que nos dão a sua força, a sua herança e tudo aquilo que eles puderam nos aportar através dos nossos pais. Nos chega não somente a herança biológica através dos genes ou de todos os efeitos que a epigenética traz como herança da nossa ancestralidade. Nos chega também vínculos de amor e muitas questões que estão ocultas no nosso sistema. Aquilo que foi vivido, que não foi vivido, aquilo que eles sonharam, que realizaram ou deixaram de realizar, aquilo que foi os dramas familiares, as circunstâncias dolorosas ou difíceis em uma família. E o fato é que cada descendente se vincula aos seus ancestrais através de um vínculo de amor muito profundo. No entanto, este vínculo pode nos levar para o menos ou para o mais. Aquilo que leva para o menos, contrai, emaranha e prende. Aquilo que leva para o mais, amplia, expande e constrói. O termo lealdade invisível é uma compreensão daquilo que em Constelação Familiar nós chamamos dos vínculos de amor cego entre os descendentes e os ancestrais. Este vínculo de amor cego leva descendentes a repetirem destinos, dramas, sofrimentos, dificuldades e uma série de experiências que os nossos ancestrais viveram. Sobretudo quando naquele sistema esta realidade não é reconhecida, não é honrada, não é respeitada, não é valorizada. Então, cada família recebeu como herança toda uma gama de sacrifícios, de sofrimentos e de vivências daqueles que vieram antes. Migrações, guerras, dores, vida, morte, abortos, nascimentos, felicidades, sofrimentos, tudo isso são heranças daqueles que vieram antes. Acontece que nas famílias nós temos uma tendência a excluir aquilo que foi doloroso, aquilo que não foi percebido como valor. Nós tendemos a excluir porque as pessoas morreram, porque fizeram algo que não foi bom, porque tiveram um destino difícil, porque se torna algo tão doloroso que a família passa a ocultar ao invés de enfrentar e partilhar com seus descendentes, como se a negação ou o ignorar aquele fato pudesse apagar a dor ou sofrimento vivido naquela experiência. Costumo dizer que existe um Wi-Fi sistêmico, existe uma conexão dos descendentes com a ancestralidade que independe de saber, de conhecer, de ser informado, porque isso não só se conecta a nós através da nossa genética, mas está conectada ao nosso coração e à nossa vida através de um vínculo muito profundo de amor existencial que a constelação familiar nos revela. Então cada descendente sabe aquilo que aconteceu ou não no seu sistema, mas não sabe de forma consciente, clara, sabe através dos vínculos amorosos. E frequentemente, então, por conta desta lealdade invisível, deste vínculo de amor cego, vai representar em um sintoma, em uma repetição de destino, em um sentimento crônico, em uma dificuldade, aquilo que é o vínculo com o que o antepassado viveu ou deixou de viver. Então a lealdade invisível, ou o vínculo de amor cego, é uma forma de vinculação que leva os descendentes a repetirem os destinos daqueles que vieram antes. Isto se deve a uma lei sistêmica que nós chamamos de pertencimento. O pertencimento diz que tudo e todos que pertencem a uma família pertencem. Nada nem ninguém pode ser excluído. E quando alguém é excluído, vai ser representado mais tarde por um descendente através desta vinculação de amor cego. Lealdade invisível é exatamente aquilo que está por detrás de alguns sentimentos como dificuldade de levar a vida adiante, procrastinação, começar as coisas e não executar, de sentir um sentimento de não ter lugar na vida, não pertencer a lugar nenhum, ou um sentimento crônico de exclusão ou de desvalor, ou uma dor oculta que nós não sabemos qual é a origem, ou mesmo um sintoma físico ou alguma outra questão. Há uma variedade muito grande de manifestações destes vínculos de amor cego. O mais importante é, o que nós podemos fazer em relação a isso? A constelação nos mostra de forma muito prática que aquilo que nos leva a um bom movimento na vida, ou um movimento que nos leva para o mais, um movimento de liberação do fluxo da vida, é o reconhecimento, a honra, a gratidão e a valorização dentro do coração. Estes movimentos dentro de nós produzem vida, porque eles nos fazem transformar vínculos de amor cego em amor que flui, lealdades invisíveis em fidelidades visíveis, movimentos de identificação com a dor e o sofrimento em movimentos de honra e fluxo na existência. E aí o descendente, ao invés de repetir o mesmo sofrimento do antepassado, vai transformar em movimento de vida aquela força. Um exemplo prático disso é aquele sofrimento que os pais, avós ou aqueles que vieram antes tiveram no sistema e que um descendente, um filho, um neto, olha para trás para aqueles que vieram antes e sente que para ele também precisa ser difícil, que ele também precisa ter um destino pesado, ou sofrer, ou que não pode mover-se para o mais na expansão de outras e maiores possibilidades. Claro que esse pensa que não é consciente, é só um sentimento de eu não posso, não estou autorizado a. Isso pode ser modificado quando esse descendente olha para trás, para aqueles que passaram grandes dificuldades e ao invés de dizer no coração eu também sofro, olha para a força e para a grandeza daqueles que vieram antes e sobretudo para a benção deles e o presente de liberdade que eles aportam e tomando isso e introjetando no coração, dizem para si mesmos eu vou fazer valer a pena, eu tomo esse sacrifício e essa força e levo para um bom destino ou eu dou um bom caminho para este sofrimento. E que grandeza quando alguém que veio depois pode olhar com respeito, com reconhecimento, com valor para quem veio antes e tomar a força e ir adiante. Essa é uma expressão de que nós vamos falar depois também. Amar a força, isto representa um grande movimento. Portanto, lealdades invisíveis são vínculos de amor cego que levam a repetições de destinos que quando um descendente pode reconhecer, integrar, valorizar, respeitar, honrar, pode transformar em fidelidades visíveis e com isso se presentear com a liberdade e com a força que vem da sua ancestralidade para uma vida com fluxo e com realização. Talvez você esteja em algum momento da sua vida que você se sente preso ou presa com alguma realidade de lealdade invisível. Talvez algum desses sentimentos que eu citei você se identifique. Vale a pena olhar para a sua história, fazer sua árvore genealógica, conhecer a sua realidade e mergulhar em tudo aquilo que permitiu que a vida chegasse até você. E o olhar de valor e reconhecimento pode te aportar uma grande força. Experimenta, depois deixa aqui nos comentários como que foi essa vivência para você. Aproveita para compartilhar esse vídeo com todos aqueles que você ama e para os quais esta informação possa ser útil. Você é muito bem-vinda, muito bem-vinda ao meu canal para mais conteúdos como este. Aproveita para compartilhar esse vídeo com todos aqueles que você ama